Tá um frio aqui em Anacaju, cara. Olha essa... Essa neve aqui no sol. Não dá nem pra ver direito o sol. Vou chamar um drop. O drop descendo, rapaziada. O drop descendo, batalhão. Chegou um drop do PUBG Mobile. Caralho, borracha. Não, vou levar lá pra dentro agora. Deve ser o casaco que eu tava precisando pra esse fio. Ainda bem que eu tô jogando o solo, senão eu ia ter que dividir o drop com o esquadrão, hein, batalhão. Caramba, olha o tamanho desse drop aqui, velho. Diretamente do PUBG Mobile Brasil. Muito caprichada a caixa. Vamos ver o que tem dentro aqui. Tirar logo essa caixa. Tá muito organizadozinho aqui. Mostra pra vocês aqui de cima. Olha só, tem outro dropinho aqui. E tem uma cartinha aqui personalizada. Oizinho, let's go, droide. Tem tudo que tem dentro. Diretamente do PUBG Mobile Underline BR. Vamos ver o que tem aqui um por um. E aí eu vou mostrando pra vocês, beleza? Vamos ver se veio o casaco que eu tava precisando pra esse frio. Não é que veio mesmo? Tô vendo aqui, ó. Acho que é um casaco isso aqui, cara. Primeiro tem uma luminária aqui. Isso aqui deve ser a fonte. Fonte de alimentação, certo? E aqui a luminária. Não, se ligue. Com o meu nick. Deixa eu tirar do plástico aqui. Tem um lugarzinho aqui pra você ligar e desligar a luminária, certo? E aqui tem o meu nick, cara. Let's go, droide. Aqui, ó. Muito, muito fera. Vou deixar aqui no setup, com certeza. Opa, tem uma bebida aqui, ó. É de Natal, então veio tipo um champanhezinho. Final de ano, na verdade, né? Olha só, rapaziada. Um xandãozinho, cara. Só um xandãozinho customizado do birico, velho. Olha só aquele carinha que fica nos biricos, velho. Nos energéticos do PUBG Mobile, ó. Vou nem abrir, vou deixar guardado de recordação, cara. O que será que tem nesse dropinho aqui, hein? O que será que tem nesse dropinho? Vou deixar pro final aqui do vídeo o dropinho. Tem um powerbank 10 mil miliamperes aqui, ó. Da Multilaser. Vai ser muito útil, porque essa cadeira aqui, ela RGB, né? Ele no fundo já carregado e deixa a cadeira sempre acesa. Não precisa ficar conectando no computador, velho. Um powerbank da Multilaser, ó. Não, customizado, parceiro. Não é qualquer powerbank, não. Não é adesivinho, não, viu? Massa demais, velho. Agora sim, o casaco eu precisava pro frio, galera. Ironia só, caramba, velho. É um casaco customizado do pub também. P do meu tamanho, porque eu não sou grande, né? Abri com cuidado aqui, porque coisa feita com cuidado, tem que abrir com cuidado também. Casacão, mano. Do pub. Vou vestir aqui e mostrar pra vocês daqui a pouco. Muito massa, velho. Muito massa. Obrigado de novo, PUBG Mobile Brasil aí. E o que é isso, cara? Mas tem um PUBG Mobile bordado aqui, cara. Parece uma toalha. Não, não é toalha de veludo. Olha só, o veludo. Fofinho, cara. Caramba, não, é um lençol, cara. Uma manta bordadão aqui, ó. Aqui vai ser bom, cara. Porque aí pode lavar de boa que não sai, velho. Caramba, galera. Uma manta, velho. Gigante aqui, ó. Do pub. Agora a gente vai dormir trajado de PUBG Mobile, galera. Só faltou o quê? Um samba canção do PUBG Mobile também. Aqui tá dizendo que eu bati o olho. A jaqueta se transforma em bolsa, galera. Então esse casaco se transforma em bolsa também. A gente vai utilizar para agradecer por todo o seu apoio ao jogo e à comunidade. Nosso Papai Noel do PUBG Mobile veio de Viking para entregar uma surpresa especial de Natal pra você, cara. Diretamente de Viking, Papai Noel lá. Mandou. E agora sobrou o último dropzinho, galera. Que deve ser... O que será? Hum, chocotone, cara. Chocotonezão aqui. Olhada tá na validade, né? Tá na validade ainda. Até massa ainda. Muito fera. Vou guardar esse dropzinho também aqui. Com certeza, porque ficou muito caprichado. Muito obrigado aí ao PUBG Mobile Brasil. PUBG Mobile Underline BR. Vou deixar marcado com certeza. Vou postar esse vídeo também lá no YouTube, caso vocês queiram conferir. E provavelmente ainda vou postar uns vídeos usando a jaqueta, quando eu vou fazer um live com vocês, às vezes, né? E é isso, batalhão. Só gratidão a vocês também que me acompanham desde o início. Faço isso desde 2014, porém em 2020, que eu mais foquei em PUBG Mobile, porque era o único jogo que realmente eu jogava em offline. Decidi trazer isso com mais frequência lá no canal. E vem dado muito certo. Então, só gratidão a vocês. Agradecimento também ao PUBG Mobile BR, trazendo esse projeto de Squad de Criadores. Que já deu muito certo e vai ter muito mais frutos em 2021, com certeza. Vamos pra cima. Um beijo, um queijo, fiquem com Deus e falou! Pai, pai! Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí